E subiu para 7 o número de mortos em decorrência das enchentes no estado de São Paulo O contato com a água aumenta o risco de transmissão de doenças Especialistas alertam para os cuidados que os moradores devem adotar Mesmo depois dos alagamentos Luciana ainda tenta limpar os vestígios da enchente de segunda-feira Há dois dias, a casa dela na zona oeste da capital paulista estava assim Não bastassem os prejuízos materiais, a chuva também trouxe problemas de saúde Eu estou com diarreia, estou com enjôos, não estou conseguindo me alimentar bem Os riscos são reais Apenas o contato da pele com a água é capaz de transmitir doenças dermatológicas e leptospirose Disseminada pela urina dos ratos A doença causa febre, dores na cabeça e no corpo Os casos mais graves atingem o fígado, os rins e os pulmões E vêm acompanhados de falta de ar e aspecto amarelo no corpo Outro tipo de contaminação acontece quando as pessoas levam a mão à boca Bactérias e vírus, presentes no esgoto misturado à água da enchente, podem causar as chamadas gastroenterites Os quadros vão desde um quadro de intoxicação alimentar, que é uma coisa leve Então você ingere uma toxina formada já Tem vômito, passa mal, às vezes um pouco de diarreia e logo passa Um quadro rápido Tem bactérias ou vírus que invadem mesmo o intestino Causam até sangramento, fezes com sangue, muita dor, muita desidratação e podem até levar à morte Os casos podem evoluir para doenças como febre tifoide e hepatite A Os médicos alertam que os vírus e bactérias ainda ficam muito tempo ativos no ambiente, mesmo depois que a água vai embora Por isso, é preciso higienizar muito bem até descartar móveis eletrodomésticos que entraram em contato com a enchente Mas para quem tem pouco, é difícil abrir mão de qualquer coisa Essa moradora, por exemplo, mantém a geladeira cheia, mesmo sabendo do risco que corre de contrair alguma doença Qual condições a gente tem de poder comprar móveis novos, comida, a gente não tem condições A recomendação é que se remova fisicamente todos os resíduos, a lama, a água, da melhor forma que você puder Fisicamente, mesmo escova, tirar água e sabão E posteriormente, algumas recomendações especiais Usar produtos com cloro para limpeza da casa Secar os tecidos, por exemplo, ao sol E alimentos, em geral, a maioria deve ser descartados E a maioria deve ser descartados